Meu querido Léo Moraes, o homem que representa o Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia, é mais um dos que está aqui visitando o evento e trabalhando ao mesmo tempo que o Detran está muito atuante em todo o Estado. Em um evento como esse, é necessário que uma instituição como o Detran seja protagonista. Antes de falar com o diretor do Detran, Léo Moraes, queria saber se a equipe de externo, né, se eu posso chamar lá o pessoal que está com a VATS lá e a Letícia e tudo mais. A prioridade é para quem está na externa. Eu estou relativamente tranquilo aqui, ó. O clima está agradabilíssimo. Se tiver ok, você me avisa que a gente a qualquer momento interrompe aqui a conversa com o diretor e depois retoma novamente. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Adilson. Prazer sempre te rever. Parabéns pela cobertura. Isso dá tamanho da projeção e o evento é grandioso e requer exatamente isso. Até porque nós temos cifras vultuosas. Hoje é a maior feira da região norte. Parabéns ao governador, coronel Marcos Rocha, toda a equipe da SEAGRE e principalmente aos empreendedores, quem gera emprego, quem estende o tapete. A gente precisa estender o tapete pra quem coloca realmente a cara no sol e dá oportunidade pros outros de colocar o feijão dentro de casa. Parabéns a todos. Eu gostaria de saber qual é o papel que o Detran está desenvolvendo aqui na feira e que consequentemente é um desdobramento da atividade que é feita em todos os 52 municípios, né? Nós temos ultimamente invertido aquela lógica desnecessária que atuava, por exemplo, há anos e anos o Detran. O Detran é um órgão que exerce cidadania, que aproxima das pessoas, que organiza, por exemplo, o trânsito. Onde existe muita repressão é porque faltou educação. Colocamos cidades agora polo de educação e temos investido maciçamente isso. Que a partir de uma política intergeracional nós poderemos colher frutos, afinal hoje nós vivemos uma pandemia silenciosa. Não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje o acidente de trânsito, por exemplo, ele mata mais do que doenças crônicas, como doença cardiovascular. E todos os hospitais, a regressa no Brasil, tem lá abarrotado de gente oriundo exatamente desse desastre que acontece atualmente. Nós temos colaborado com a organização desse trânsito para melhor fluidez, junto com a Polícia Rodoviária Federal, nós junto com todos os órgãos do sistema aviário temos virado essa chave e tem dado resultados, por exemplo, a diminuição de 40% de óbitos na nossa capital a partir da campanha Sua Vida Vale Mais. Só esse tipo de número que o senhor acaba de nos apresentar aqui justifica todos os esforços e vem comprovar que é um caminho a ser traçado, a ser seguido. Isso deveria até ser institucionalizado como podia a política pública do departamento, porque a gente está falando de uma redução de 40% de óbito. Imaginem vocês, de tudo que aconteceu drasticamente nos últimos tempos agora, é uma redução de quase a metade. A cada 10, 4 poderiam ter sido salvos. Então é importante demais tudo isso. Diretor, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas eu não posso me furtar de perguntá-lo. Nós estamos em um ano eleitoral, muitas especulações a gente já viu, inclusive circulando nas redes sociais e na internet. Qual que é o futuro político do nobre diretor do Detran, que um passarinho só para que o senhor esteja caminhando para uma pré-candidatura ou uma candidatura a prefeito da capital? O senhor pode falar sobre isso? Eu sou um bom soldado, eu empunho a arma que me derem, eu gosto do que faço, me preparei para isso e amo o Porto Velho e as pessoas que convivem comigo sabem disso e que existe um sonho. E no momento certo eu tenho construído, tenho consolidado e deixo claro e registrado a todos vocês. Eu tenho muita vontade e se Deus quiser, Deus pode prover de quem sabe existir essa candidatura. E aí, lógico, é na vontade de Deus e na vontade das pessoas. Então o senhor é pré-candidato? Eu estou bem interessado nisso e logo, logo nós teremos notícias, mas a construção é nesse sentido. E aí eu queria deixar aqui uma mensagem de um grande abraço, logicamente, que política se faz com amor, se faz com sola de sapato, se faz com conhecimento e com preparo. Não é tudo estrutura, não é tudo recurso. Isso daqui eu acho que fica de lado diante de uma missão e de um propósito. Então acredito muito nisso. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Bom trabalho ao senhor e a toda a equipe do Detran, também aqui prestigiando a Rondônia Rural Show. O diretor do Detran, ele tem os demais compromissos que ele vai seguir. Eu vou fazer aqui a roda girar e vou convidar o senador Jaime Bagato. Muito obrigado, diretor.